A CIDADE NO BRASIL Não queria um mundo tão pequeno Na escola, além da sala de aula Havia um pequeno gabinete Onde ficavam os materiais da professora Que nos enchia de corretivos Toda vez que não acertávamos algo Como sempre estávamos errando Não lhe faltava o que fazer O castigo não variava em nada Tínhamos que ficar em pé Na parte da frente da sala De costas para a turma e com os braços abertos Ela nos crucificava assim Para que tivéssemos mais cuidado Com os estudos Eu nunca vi a caixa transbordar Mas por várias noites Sonhei que a escola toda foi inundada Depois passei a sonhar Que a cidade desaparecera Sob as águas que jorravam pelo povo Eu tinha ouvido o padre e o seu irmão Falar em dilúvio E ameaçar o mundo Com uma nova purificação Pela enchente Quando eu acordava No meio da noite Assustado com o fim do mundo Eu ficava pensando O que faria se viesse um novo dilúvio E acabava me imaginando Dentro da caixa d'água Agora vazia Que se desprenderia da terra E seria minha arca de noite E estava quem eu levaria comigo Os pais Felícia E os passarinhos que criávamos na gaiola Não queria um casal de cada espécie E a arca ficaria muitos anos Boiando sobre as águas barrentas De um mundo destruído Nossa O Cleverson pulou no poço E pegou o peão que o Marcelino jogou O Marcelino duvidou Mas eu fui lá Pulei no poço E olha que ninguém daqui Tem coragem de fazer o que eu fiz Resgatei o peão E pronto Agora ele é meu Vamos que vai bater o sinal Não sei se pelo medo da água Ou pela poça do brinquedo Eu passava o resto da aula Olhando quem tinha convivido Tão de perto com o dilúvio Vamos lá gente Então vamos começar a nossa aula de língua portuguesa Hoje eu vou passar para vocês Como eu já iniciei aqui Vai ser uma ficha de identificação José, Felícia Vieram buscar vocês Vieram buscar vocês Eu sou seu tio Zeca O irmão da tua mãe A benção tio Vambora, vambora Vambora que ela está esperando a gente Vambora Pega as malas aí Vamo Vai menino, vai Tio Zeca Tio Zeca morava na cidade vizinha E diziam que ele era dono de uma fazenda com açude tão grande Que a gente não viu fim Muitas pessoas iam pescar lá Menos nós Por que a gente nunca foi pescar lá? Parece que o pai não se dá muito com ele Por que o pai não gosta dele? Vai saber Uma vez escutei o pai falando com a mãe Que o tio Zeca tinha ficado com a herança dela Que enquanto nós sofria Ele ficou com a fazenda do vó O que que está fazendo aqui então? Era o que me perguntava enquanto ele nos conduzia a pé pela cidade Todos diziam que possuía uma caminhonete vermelha Muito bonita Por que não veio buscar a gente de caminhonete? Sem uma vingança contra os meninos ricos Eu até poderia gostar dele se desse uma volta de caminhonete com a gente Sempre quis andar de carro pelas ruas Vocês esperam aí que eu já volto Será que o tio fez as pazes com o pai? Eu acho que vamos ter uma surpresa O que? Eu acho que o tio está cumprindo coisas para uma festa Aniversário da mamãe? Da mãe não Talvez seja uma festa para unir a família Será que vai ter bexiga colorida? Eu não sei Bora criança A mãe doce está esperando, vamos Nós seguimos alguns passos dele O coração batendo ligeiro por causa da festa que estavam preparando em casa Depois contaríamos na escola que nosso tio rico Tinha vindo para fazer uma surpresa Quem sabe ele nos levasse de caminhonete para a escola? Acho que vai ter festa mesmo Será que vai ter queibir? Não sei Acho que vai ser churrasco Bora Mas por que ele não está levando a carne? Deixa de ser bobo, é muita carne para levar na mão Vamos entregar E felizes, seguimos nosso tio Porque já tínhamos algum amor Amor é coisa muito fácil de pegar Eu pensava Bastava não judiar da pessoa Dar atenção E ele já estava amando alguém Que até então era odiado Fiquei com vontade de abraçar o tio Zeca Não prestamos atenção no que aconteceu no balcão entre o tio e o vendedor Não vi se ele pagou algo Se apenas conversou Estávamos fascinados pela quantidade de brinquedos Imaginava as crianças com tudo aquilo Seria um mundo muito feliz Muito feliz mesmo Nunca tínhamos ido ao armarinho A mãe vinha comprar aviamentos para as costuras dela Não deixava a gente entrar E agora eu sabia a razão para que não descobríssemos todos aqueles brinquedos Pensando nisso, em outras coisas, nem vimos o tio se aproximar Tira as mãos sujas daí Bora Será que ele comprou brinquedo para a gente? O que mais ele ia fazer ali? O que você queria ganhar? Qualquer coisa Fala a verdade Foi o caminhãozinho Eu e o ursinho roxo O tio não entrou mais em nenhum lugar E logo estávamos em casa Ao abrir o portão Esperávamos ser surpreendidos pela casa toda enfeitada Pelo cheiro de comida Estávamos atentos a tudo que acontecia ao nosso redor Mãe! Mãe! O tio Zeca veio buscar a gente Meus filhos, o pai de vocês morreu A gente ainda manteve o sorriso, esperando a festa que nunca existiu Talvez por isso não tenhamos chorado em todo o velório Ficamos em um canto Os olhos sonhadores, lembrando de tudo que nós nos prometemos durante a volta da escola De certa forma, aquilo já nos pertencia Os brinquedos As bexigas A festa Parece uma festa Falta felicidade Deve existir festa sem felicidade As pessoas se aproximavam e diziam Coitadinhos dos órfãos E a gente não sabia o que era ser órfão Mas devia ser uma coisa muito triste Pois algumas pessoas tinham os olhos molhados Nós não Continuávamos sonhando com a festa Uma mulher bem vestida Acho que era professora em outra escola Falou Estão em estado de choque Eu já tinha levado choque ao mexer com a televisão do bar da rodoviária E sabia como era isso Mas em mim, agora nada doía No cemitério, o cachorro foi colocado em dois cavaletes Ao lado da cova Era mais rasa e mais comprida do que o poço da escola Mas todos pararam em torno dele Senti medo Será que meu pai conseguiria sair dali sozinho? Quem poderia ajudar? E se veria assim as águas Ele se afogaria? Olha, eu já paguei todas as contas de vocês Mas não precisava É, eu não queria que você ficasse com o nome sujo Eu não ia ficar Aquele outro não deixou nada pra vocês Meu pai, vai voltar e pagar o senhor Minha irmã, você não vai conseguir arranjar o sustento dos piados Faz o seguinte Depois da missa de sétimo dia Você apronta as tuas mudanças Eu passo aqui e levo vocês pra morar comigo, tá bom? Tá bom Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem O que vocês estão fazendo? Filho A gente não tem condições de ficar aqui A gente vai se mudar Lá pra fazenda do tio Zeca E o pai Ele não vai mais voltar Vai sim Saí na rua e vi um por do sol muito bonito As nuvens vermelhas Faixas roxas Outras azuladas O mundo acabava logo ali No horizonte Senti uma tristeza enorme Passei o resto dos dias antes da mudança A esperar a volta de meu pai Ele feria pela estrada Carregando sua mala marrom Com enorme sorriso no rosto Devido ao sucesso da viagem Mas ele não veio José, meu filho Fica aqui Ele não vai voltar nunca mais? Não Mas faça de conta que ele nunca foi embora A gente tem que arrumar as coisinhas ainda O tio Zeca logo vem buscar a gente Mãe Eu posso me despedir lá na escola? Antes do tio Zeca chegar? Pode Eu posso me despedir lá na escola? Subi ao ponto mais alto E de lá olhei a escola pequena Como um desenho daqueles que eu fazia em meus cadernos Depois avistei o horizonte Só promessa de infinito Fechei os olhos E deixei que o vento me abraçasse De todas as coisas que passei em minha infância A que mais me marcou foi a morte de meu pai Mas no dia da mudança O dia em que eu deixaria o lugar onde eu cresci Nesse dia No alto da caixa d'água Que por tempos me terrorizou Ali parado Sentindo o vento no rosto Foi nesse dia que eu percebi O tamanho do mundo A que mais me deixaria o princípio Amém. Amém.